É igual, é igual. É igual, é igual. É igual, é igual. Ó, é igual, é igual, é igual. E agora está a ver a companhia. Amém. 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 Amém, Lishang. Como você está? Amém. Amém. Oi, papá. Oi, papá. Oi, dê-tá. Eu amo você. 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 E mamãe. E? Lixão. E? Chiche? Chiche. Coral? Coral. 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 Coral.